A CIDADE NO BRASIL 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 Neste domingo de agosto Abria-se o leque de ouro Neste domingo de agosto Já tudo sabia ao certo Que nessa tarde suentes Lidava toiros valentes Nas transírias do Roberto Lidava toiros valentes Nas transírias do Roberto O sol era o riro aberto No manto do céu exposto O povo é o bem disposto Ir a passar em titróias Mulheres lindas com joias Desde manhã ao sol posto Mulheres lindas com joias Desde manhã ao sol posto Cadeireiro e patosquinho No riqueiro do violar Encontravam-se a cantar Desde manhã bem cedinho Encontravam-se a cantar Desde manhã bem cedinho Nos torneis Lioquinho Espumante avermelhado Tudo estava inebriado Tudo vivia no sonho Pois nesse dia risonho O valmatoiro zifado Pois nesse dia risonho O valmatoiro zifado Volta atrás vida de vida Volta atrás vida de vida Volta atrás vida de vida Para eu tornar a viver Aquela vida perdida Que nunca soube viver Aquela vida perdida Que nunca soube viver Voltar de novo quem dera A tal tempo que saudade Volta de novo quem dera A tal tempo que saudade Volta sempre a primavera Só não volta a mocidade Volta sempre a primavera Só não volta a mocidade A vida começa cedo Mas assim que ela começa A vida começa cedo Mas assim que ela começa Começamos por ter medo Que ela se acabe depressa Começamos por ter medo Que ela se acabe depressa Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Meu Deus, como o tempo passa Dizemos de quando em quando Afinal, o tempo fica A gente é que vai passando Afinal, o tempo fica A gente é que vai passando